Olá, eu sou Claudio Madureira, o Multitarefa, e esse é mais um vídeo da série Faça Você Mesmo, Economize, Ganhe Tempo e Seja Feliz Gente, hoje nós vamos falar sobre martelinho de ouro caseiro, isso mesmo Eu estive na casa de uma amiga minha, a Tatati, e ela estava lá em prantos porque a mãe dela deu uma esbarradinha com o carro E provocou esse amassado aqui, tá vendo? Então eu falei, não preocupa não, vou levar ela para casa e vou utilizar uma ferramenta caseira que eu fiz de tubo de PVC Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como que confecciona essa ferramenta e vou tentar tirar esse amassado para vocês Então nós vamos fazer aqui o procedimento e se der certo eu vou mostrar Agora eu vou dar um close aqui, um amassado, para poder depois, depois de feito o procedimento, eu mostrar novamente como ficou A gente analisa onde que está o epicentro do amassado, ou seja, onde que recebeu a pancada E a gente vai colar com cola quente essa ferramenta, que é uma ferramenta de repuxo Depois dela é colada, a gente vai dar uma pancada no sentido inverso da pancada que sofreu aqui no momento do acidente E aí a gente espera que a lata então seja puxada de volta para trás Vamos esperar a cola quente esquentar aqui e vamos fazer para ver se dá certo A cola quente já está bem aquecida, então vamos fazer o procedimento Vou colocar a cola aqui, essa E vamos colocar a cola aqui bem no centro Amassada E vamos Esperar um pouquinho Um, dois e já A gente percebe que já voltou um pouquinho, mas costuma ter que fazer até talvez umas cinco vezes para que a lata retorne 100% Então vamos começar a colocar a colinha Então vamos puxar de novo Um, dois e... Um, dois e... Escutaram o estalinho? Olha aí, em relação ao amassado inicial, já deu uma melhorada boa Então a gente vai fazer o procedimento mais umas duas vezes para poder retornar 100% à posição original Espera um pouquinho, a cola dá uma secadinha Não precisa esperar muito tempo não Espera uns dois minutinhos Um, dois e já Um, dois e... Já Um, dois e... Lembrando gente, que a cola quente ela é facilmente removível Olha só Tira Tranquilamente, não estraga a pintura Nem nada, tá vendo? Depois eu estou dando uma limpezinha Então E esse Esse é o resultado Final Não ficou 100% não Mas Deu uma melhorada boa Considerando que eu gastei apenas É... No máximo Dez reais Nessa operação Que é um... Um bastãozinho de cola quente Um pouquinho de energia elétrica E... Um tempinho disponível, né? Então ficou muito barato Um serviço como esse No martelinho de ouro aí Eles cobram em torno de 150 a 200 reais Agora eu vou passar Uma massinha de polir Número dois Lembrando gente Que se Tivesse ficado tinto Nenhum outro carro Aqui Alguma coisa assim Essa massinha de polir Com uma estopa Tira a tinta Do outro carro Que Porventura Tenha ficado No seu carro Na hora lá da Da fricção dos dois, né? Então tá aí O serviço concluído Espero que esse vídeo Tenha sido útil Pra vocês Peço que se inscrevam No canal Cláudio Madureira Multitarefas E acione o sininho Toda vez que eu Coloco um vídeo novo Vocês serão Notificados Forte abraço Então a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo